Eu tenho duas GoPro 10, uma é do Rata e a outra é do Shira, e uma GoPro 11. Eu vou queimar as duas, eu vou queimar as duas, ó. Shira, põe seu menor valor. Seu menor valor. O que você aceita menos numa GoPro 10. Ó, pouquíssimo uso. Você usou umas três vezes isso aqui, pelo menos? Eu nunca peguei no card. Beleza? Ela tá, inclusive, com o carregador de bateria original. Não, eu já vou falar. Aguenta aí, Alfred. Ó, o Shira pôs um aqui, pôs um valor, beleza? E eu vou aceitar o desafio Pix. Preço do Shira, R$ 1.400. Eita porra! E eu aceito o desafio Pix nela pra quem chamar. É uma GoPro 10. Vem com o no artístico do Shira. E ele foi registrando por aí. Então, em público. Tá no texto, tem um aqui. Não foi, beleza. Perderam. GoPro 10 do rato. E, ó. Peleteiro. A do Shira. Eu falei, põe o seu valor mínimo. Ele escreveu isso, ó. Desafio Pix. Menos do mínimo. R$ 1.200. Tá bravo o japonês ali. Mostra o ar ele ali, ó. Tá bravo o japonês ali, ó. Ó o Benz. Tá bravo o japonês ali, ó. Tá bravo o japonês ali, ó. Peraí, peraí. Então, Felipe Peleteiro. Marca aí. Felipe Peleteiro. R$ 1.200. Dá seu iPhone aí que eu vou vender o seu iPhone. Põe o seu preço mínimo. E eu vou aceitar a Pix. Já tô avisando. Então, vamos um pouquinho assim. Se pôr, se pôr. Que iPhone que é o seu? 13 Pro de R$ 2.500. Vamos lá. É o 13 Pro. Tá novinho. 13 Pro de R$ 2.56. O Shira sempre usa as películas e os caralho A4 aqui, ó. E tá com a capa original da Apple. Capa original Apple, porque ele vai comprar outro nos States. Quantos por cento a bateria dele? Tá 88, ó. 88, 89. 88, 89. Ó, você tem caixa e tudo disso aqui? Tem. Tem caixa. Tem caixa e o caralho A4. Até a película da frente eu tenho. Não vem o nudes dele, mas nós damos um jeito de pôr os nudes aqui. Tá, não tem nenhum arranhão, nada, nada, nada. Parece novo. Quatro pau e eu aceito o desafio Pix. Tá, tá nenhum, né? Você já quer tirar a capa? Não, não quer tirar nada. Mano, dois, cinco, meia, porra. Quem quer iPhone, quem gosta de iPhone já sabe o que tá comprando. GoPro 10 do rato. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600. A do Shira eu sacanei aqui. É igual a do Shira. Só que essa é do rato. Ele me deu o preço dele. Aceito o desafio Pix. GoPro 11 do rato. E ó, ele vai postar um vídeo que essas GoPro era pra ser vendida semana que vem. Eu tô antecipando. Quem comprar a GoPro do rato, ele vai gravar um vídeo pra pessoa agradecendo, falando o nome dela e etc e tal. GoPro 11. R$ 2.000. Beleza? Semana que vem, talvez, daí ele mude o preço. A 10. Uns 600. A 11. R$ 2.000. O Pix mudou. Ixi. Aí me fodeu. Ah, foda-se. Não, é dele, mas o preço já tava no limite dele. Foda-se. Pau no cu do rato. R$ 1.800 no Pix. Foda-se ele. Não mandei deixar na minha mão. R$ 1.800, José Pedro. Boa! Zé Pedro. Quando você mandar o comprovante pro Paçoca, fala o que você quer na mensagem pro rato gravar, beleza? Ele vai gravar, vai mandar no celular pra gente, pra gente te mandar. No Pix, a do rato. R$ 1.300. Foda-se ele. Não deixou na minha mão pra vender essas merda aqui? Boa! Matheus Semino. Matheus, mesmo esquema, beleza? Fala o que você quer que ele grava lá, que ele vai gravar pra você. DSI rosa. R$ 450. Tiozão, eu queria agradar a minha esposa com algo um pouquinho melhor. Tem o DSI XL 550. Também rosa. Tiozão, eu queria algo mais tecnológico. Tem um 3DS 550. PSP roxo, R$ 650. PSP rosa, R$ 650. Nossa, olha, mano! PSP preto, R$ 550. Aqui é o seguinte, ó. PSP street e branco, R$ 700. O street, ó, tem uns botãozinhos aqui embaixo, ele abre a tampa inteira atrás. R$ 700. R$ 700. Xbox 250 GB bloqueado. R$ 650. Play 5 edição Master System 1. O jogo vai necessitar com controle. Ele é original do Master System, mas não dessa versão. E tá com a fonte paralela. R$ 450. Eu achei caro por causa desses detalhes aqui. Então... R$ 400. R$ 400. Legal, né? Perfeito. R$ 400. R$ 400.